Foi aqui, na rua Amílcar Cabral, onde com paus e pedras foi tirada a vida do suposto ladrão. Na altura em que a nossa reportagem tomou conhecimento, o corpo do finado já tinha sido removido pelo pessoal da saúde. Informações que colhemos no terreno indicam que o cidadão que se dedicava a roubos de motorizadas e outros bens de alto valor comercial foi flagrado na madrugada desta terça-feira, quando em mais de uma incursão tentava roubar uma motorizada no bairro da Seta. Perseguido pelos moradores, foi neutralizado nesta rua do bairro Mar Manelo, local onde, usando varapaus e pedras, foi feita a justiça pelas próprias mãos. Só acompanhar à noite um ruído de muita gente com barilhante forte. De que ladrão, ladrão, ladrão. E finalmente, eu acompanho de que epá, epá, já morreu. O ladrão já morreu. Então, os demais me informaram de que ele era um ladrão profissional, até queria matar uma criança, onde ele foi perseguido, queria roubar uma outra. A final, assim, o corpo ficou estendido lá. O pai da vítima diz ter sido colhido de surpresa. Então, quando eu volto no meu ganho-canho de manhã, é quando percebo que o teu filho à noite foi amarrado, como vinha roubar uma mota na casa do seu vizinho. Sabia da conduta do seu filho? Como se diz que era ladrão? Tinha essa informação? Olha, para isso, nunca percebi. Só a não ser a vez que ele emprestava a mota do outro e depois a mota avariou em milanje e ele não conseguiu trazer a mota. A Polícia da República condena a atitude tomada pelos populares e apela à colaboração destes com a corporação. Constatou-se que trata-se de um indivíduo que, na altura, tentava subtrair a força motorizada de um taxista. E o mesmo pediu socorro à população, saiu, não deram tempo de comunicar às autoridades policiais para os devidos procedimentos legais. Infelizmente, avançaram por esses atos macabros que culminaram com a morte do indiciado. Que mensagem para a população perante esta situação? É evitar esse tipo de procedimento. Sempre aconselhamos que colaborem com a polícia, denunciem todos os atos da polícia e não eles justamente a realizar, neste caso, a justiça. Este ano, a PRM Mocuba registrou vários casos de corpos encontrados sem vida, mas este é o primeiro caso confirmado de linchamento.